A gente está com um veleiro ancorado e, de repente, vejo um barco da marinha que se aproxima. Como costuma ser a abordagem? Quais documentos eles costumam pedir? Eles passam do lado ou eles te avisam por rádio ou por sinais e eles querem ver se está com a habilitação e com os documentos do barco. Geralmente, aqui, não tem dado muito acidente no fim de semana, eles ainda fazem o bafômetro. Entendi. E quais os tipos de habilitação para barco? Tem o velejador, que é dos 8 aos 18, depois tem o arraiz e o motonauta, que separa a arraiz e quem vai pegar a jetesquia, depois o mestre amador e o capitão amador. O que difere é que o arraiz é mais lagoas, águas interiores, o mestre até 20 milhas da costa pode, e o capitão é sem limites, pode cruzar o oceano. Mas nada impede de eu ter mestre e ir até os Estados Unidos cocheando, pode, isso aí pode, é permitido. O motonauta eles fizeram, antigamente eu fiz o arraiz com 15 anos, não tinha limite quase de idade. E aí, o que se observou com o tempo? Inventaram o jetesquia. Aí com o jetesquia, crianças de 10, 12 anos atropelando gente na praia, assim, por não ter noção, não ter a destreza, né? Outro problema, assim, da lanche, do barco, assim, em si, é que o pessoal pega mais no verão, então fica um ano inteiro sem treinar. E de repente pega um dia e quer fazer tudo naquele dia. E aí é que dá os problemas. Aí a marinha observou isso aí, né? E viu que era bom separar e dar mais treinamento pro pessoal do jetesquia. E o grande problema do barco, a propulsão, esses que a gente usa, é que o próprio motor, o próprio hélice, né? Ele que é a direção. Quando tu tá num carro e te assusta, tu tira o pé do acelerador e tu continua com o controle do carro. No barco, se tu parar de acelerar, tu vai reto. No jetesquia, então é pior ainda. Porque tu precisa ainda dar uma aceleradinha, às vezes, pra compensar pra poder desviar. Aí o que que é? O reflexo é tu parar de acelerar e ele vai reto, não desvia e aí dá o acidente. Bom, como a gente tá em Porto Alegre e eu preciso tirar o Arraes. O que que tu aprende no Arraes? Tu aprende os canais. Tu aprende a não ficar na frente do navio. Tu aprende onde é que é fundo, onde é que é raso. Tu estuda a região. Isso que é bacana do Arraes. Não tem coisa mais, assim, que te dá mais satisfação quando tu chega num lugar que não conhece e os balizamentos vão fechando direitinho, mesmo tu tendo GPS, tu sempre fica naquela dúvida. Onde é que tem um bachio, não sei, andou, não andou. Aí tu vê o balizamento ali, com tudo aquilo que tu aprendeu, que tem que ser, tu tá indo na direção certa, tá fechando as cores, né, tudo. Mas isso aí dá um alívio. Que nem acho que de repente tu tá chegando em São Paulo pela 116, aí tem que sair em algum canto lá numa marginal e tu não conhece nada, tu fica nervoso. Aí quando tu vê a plaquinha que tu tá procurando, tu sente um alívio. É a mesma coisa, mais ou menos. É, mas alívio mesmo eu só vou sentir depois que eu encarar esse monte de coisa que tem pra estudar. E eu tenho certeza que o comandante desse navio só espera encontrar pela frente quem sabe o que quer dizer esse apito longo. E professor, como é a prova de Arraes? São 40 questões a prova de Arraes. Tu tem que acertar 20. Então o que que eu fiz? Como eu sou bacharel em Direito, eu fiz muita prova da OAB, então pra mim a melhor jeito de estudar é tu fazendo questões. Então o que que eu fiz? Eu peguei umas 240 questões, cada uma com 5 alternativas, e nós resolvemos e vemos porque que tá errado e que que tá certo. Então tu quase que revê a matéria toda e tu já vê como é que são as questões da prova. Então, e pô, 270 pra acertar 20. Por isso que eu digo, às vezes eles têm lá um arquivo, um banco de dados com 5 mil, que eu só não sei quanto, então ficam jogando aí. Se tu tá na dúvida também, numa questão, pensa na coisa mais segura, que a Marinha quer segurança. Que às vezes tu tem 4 respostas certas, mas uma é mais completa. E eu vi aqui que antes de fazer a prova já é obrigatório fazer uma aula prática. Então eu vou agendar aqui. E como é que é? O que que a gente vê na aula prática? Quando tu faz o... pra tirar carro ali, a carteira de motorista, né? Às vezes te ensina a fazer baliza. Como é que tu chega, vai dar ré, não sei o que. E tem uma maneira fácil de fazer com o barco quando chega com um ângulo de 45 graus. E aí que tu vai chegando de frente, devagarinho. Na última hora tu vira todo o volante, né? Lado contrário do pia. E dá uma aceleradinha e deixa ele girar no eixo. Tu consegue atracar um barco sozinho, assim, sabe? E então, se tu tá... Com a prática, lógico, tu chega de qualquer lado, tu já tem a prática, tu já sobe. Mas tu chega num lugar que é muito apertadinho, tu tá com medo de atracar, se tu usar esse beabá aí, não tem como errar, tá? E outra coisa interessante também é na hora de sair. Tu vai sair como tu entrou, tu vai virar todo o motor pro lado contrário, né? Do pia, vai dar reto, vai sair de reto, não vai bater no pia, no flutuante, e sai tranquilo. Depois tu decide pra onde é que tu quer ir. Sabe? Então são maneiras de tu conseguir fazer sozinho. Isso tu aprende no arraio. Como é que tu vai amarrar o barco pra ele não bater, não bater, não ficar roçando no pia, sabe? Aprende pra que servem certas boias. Porque às vezes tem muita coisa que a gente ensina que o pessoal não usa. Mas até com o tempo, o cara começa a ver que é prático. Sabe? Um que eu gosto de falar muito é a boia de arrinque. Que o pessoal joga na âncora pra saber onde é que a âncora tá. Ela no início assim, ah, mais uma coisinha pra usar, não sei o que. Mas tu chega num lugar que tu não conhece, tem muita pedra no fundo, põe uma boia de arrinque. Porque se a âncora não sair, tu consegue puxar ela ao contrário. Às vezes sai. E se tu tiver que sair porque tá vindo um temporal, alguma coisa, que tiver que sair, tu pode abandonar a âncora aí e vir no outro dia e tu vai achar a âncora. Sabe? Então são coisas assim que tu leva pra prática. Outra coisa fantástica do Arraes é a navegação noturna. Quando tu enxerga uma luz, e tu vê que aquela luz tá indo ou tá vindo, tu começa a entender que uma luz te atucando a noite inteira. É um pesqueiro, tá com rede, não tá? Tu mal enxerga ela, ela tá se aproximando, não tá? Já aconteceu comigo na Lagoa dos Patos de eu ficar desviando da luz e a luz ficar me seguindo, de eu chegar, ver a onda quebrar na proa do navio. Acho que o cara tava dormindo, não sei, ele tava no canal, na dele, e eu cada vez me espremendo mais em direção à terra. Teve uma hora que eu mirei na terra. Eu não, prefiro encalhar do que enfrentar o navio, né? Aí o cara viu que me assustei e desviou, sabe? Mas é uma luzinha que tu fica de olho e tu sabe se ela tá indo ou se tá vindo. Tu sabe mais ou menos o tamanho da embarcação, sabe? Então isso aí te transmite uma segurança. E sobre essa questão de preferência de passagem, como é que é a regra? O barco, a vela, né? E os caiaques, tudo, ele tem preferência sobre quase todos. Não vai ter preferência sobre um navio sem controle, né? A deriva. Não vai ter preferência também de navegação restrita, que é um navio no canal. O navio não pode sair do canal. O máximo que ele vai conseguir é parar, mas mesmo assim tá comendo o risco ainda de encalhar. Então, no mais, o barco, a vela até tem preferência. Mas o que a marinha quer? A marinha quer aquela direção, como é que se fala no trânsito? Defensiva. Direção defensiva, tá? O que eu ensino? Tá, tu tem razão, mas o que adianta tu ter razão e bater e tu ficar seis meses parado, um ano parado? Então, desvia. Às vezes, tu assume o risco antes, assume tu o risco, tá? E desvia antes. Pra que tu vai deixar pra ver quem é que tem certeza na última hora? E ainda a pior coisa que tem, vem uma marola de uma lancha, vem a marola da outra, pode tu ainda capotar na marola dele, tá? E uma coisa que eu falo muito, né? Que a lancha o problema chega rápido. O barco à vela chega devagar. Então, se tu ver o problema lá longe, no barco à vela, tu pode até preparar um chimarrão, preparar um mate, vai preparar, larga uma costela no forno. Na lancha não, na lancha quando vejo já tá em cima do negócio. Então, o problema é a velocidade num lugar que não tá muito acostumado. Eu falo muito dos acidentes que dão pessoal assim, principalmente jet ski, que não tem muita noção onde eles estão andando. Às vezes, estão andando 80 km por hora num palminho d'água. ele acha que o lençol d'água é fundo todo ele, mas não. Ele é todo raso. E às vezes o que acontece? Ele encalha e a tendência é lidar com as costelas no volante, na direção. O salva-vidas ainda protege um pouco pra se bater. Mas dá muito acidente assim. Carta náutica é uma das coisas mais importantes. Tu comprar um barco e saber pra onde é que tu pode ir. Às vezes, tem muita gente que compra um barco, começa a velejar. Nós temos um canal aqui no Guaíba que pro lado oeste é raso e pro lado leste é fundo. E às vezes tu vê o pessoal indo pro lado oeste assim, tu sabe que vai dar problema. O cara vai encalhar porque às vezes lá do outro lado tem um metro de água. E aí encalhou ali e se tem o vento leste não sai. A gente tem que ir lá e salvar eles lá. É uma mão desgraçada. E às vezes isso aí acontece aonde? Lá perto de Itapuã que é um lugar longe no meio da lagoa. Tu tem que saber que a lagoa a lagoa tem de lado a lado às vezes 50 km. Tu não enxerga a margem. Mas tem um banco a 25 km que tem pé. Então tem que saber onde passar. Então a carta náutica é imprescindível. Tu tem que ter noção. Tu tem que saber. E outra coisa, estragou o GPS o que tu vai fazer? Uma pane elétrica. Eu brinco com meus alunos tem que ter no mínimo três GPS. fora o celular com algum aplicativo que dê a coordenada. E o que a gente faz quando veleja que às vezes não tem o que fazer fica brincando na carta e vai vendo se está fechando pelo que o GPS fala. Isso aí é... Pô... O tempo passa voando. É uma cachaça. É uma distração maravilhosa. Salvatagem, né? O que que é? A gente vai ensinar como é que tu desce e tu abandona um barco que ensina que não deixa pra cortar o cabo que está preso ou o barco que está afundando quando tiver todo mundo embarcado se o barco começar a afundar já te separa dele pra tu não ir junto. Então são pequenos detalhes. Quem é que vai decidir? O cara mais experiente. O comandante. Esse é que vai decidir a hora que tem que separar. Tem que embarcar. ensina que a gente nunca deve pular direto na balsa e tu pode te machucar. Pula na água e depois sobe. Quando dá qualquer problema pega o rádio e passa socorro. Chama pelo canal 16 eu explico esse negócio de rádio VHF e pede socorro. Não adianta tu perder teu tempo pegando comida pra seis meses se os caras levarem oito pra te achar. Então eles têm que ter uma noção onde te procurar. Então a primeira coisa que tu faz é pegar o rádio e informa onde tu está. Acostuma a deixar no Yacht Club pra onde é que tu vai. E vai pra aquele lugar. Eu sou um que às vezes não vou. às vezes eu deixo e acabo indo pra outro lugar porque o vento mudou. Mas é errado. Porque se acontecer qualquer coisa comigo e no final da tarde o pessoal chega no clube e vai embora e vê que o meu carro tá ali e sabe que aconteceu alguma coisa comigo e vão procurar onde eu deixei escrito. Então isso é importantíssimo. Tem que ter essas regras. Meteor hoje. Principalmente pra nós aqui gaúchos. E quando vem uma frente fria é árvore seca direto. Não fica com uma vela em cima que tu não sabe o que vai sobrar. Então a gente ensina mais ou menos a esperar ver quando é que ela vai chegar como é que tu analisa ela. Eu já peguei vários temporais que às vezes eu achava que estava longe e quando eu vi estava em cima de mim eu não tinha baixado as velas. Sabe? Então mais ou menos o que fazer nessa hora. e depois analisar qual vela vamos levantar dependendo da intensidade do vento o que vai acontecer depois da entrada temporal. O temporal assim o perrengue mesmo é meia horinha. Aquela hora que não enxerga direito que o vento tá milhão depois continua meio ruim mas não tão ruim para o perrengue mesmo. Primeiro socorro a pessoa vai ter uma noção sobre o que é uma hipotermia uma insolação o que fazer o que é bom o que aconselha o que a pessoa tem que tomar de água por dia se for náufraga como é que tu vai injeçar um abraço uma perna a gente dá uma noção geral como fazer uma respiração boca a boca eu já coloco no meu curso como eu fiz já dois cursos de primeiro socorro eu já coloco como é que é o ritmo da da respiração boca a boca e por incrível que pareça tudo que eu digo na minha aula sempre passei por alguma coisa que aconteceu comigo na vida real eu uma vez eu estava velejando de Wind Surf numa lagoa aqui nossa do interior e tinha um pessoal de Jet Ski e uma guria caiu de um Jet Ski e caiu desacordado aí o pessoal foi lá salvou ela e largou na praia e a guria começou a ficar branca azul e eu ali do lado aí eu bá com licença cheguei aí na respiração quando vai fazer respiração boca a boca tem que ajeitar a cabeça para poder soprar para o ar entrar pela traqueia no momento que eu liberei o pescoço dela o ar já entrou ela já acordou já começou a falar voltou a cor normal só que a gente aprende que tem diferença entre o cara afogado em rio e o cara afogado em mar tem dois problemas aí que a gente vê na aula então o problema ainda não acabou levam para o hospital para ver se está tudo roto está tudo bem combate ao incêndio uma coisa muito importante saber o que usar para determinado tipo de incêndio nunca vamos usar água para combustível combustível a gente usa espuma porque se tu botar água no combustível a tua lancha vai pegar fogo muito mais rápido só vai espalhar o combustível e não vai apagar vamos te ensinar a te posicionar para fugir da fumaça vamos te ensinar a pular na água como é que tu te afasta dos entulhos sabe vai usar como tu te afasta mais rápido tudo isso aí a gente ensina e cai na prova mas a gente tenta sempre levar sempre para o lado prático para tu guardar isso aí e usar na vida nossa usar na vida mesmo imagina bom já agendei aula prática mas antes de ir vou dar uma olhada em uns outros vídeos de Arraiz no YouTube para saber mais aqui foi só uma informação inicial para a gente ter uma ideia do porquê que vale a pena estudar de verdade esse conteúdo do Arraiz vou deixar uns links caso você queira na descrição desse nosso vídeo aqui quando eu fizer a prova de Arraiz eu digo o resultado em um próximo vídeo do Flor de Sal aliás se você gostou desse vídeo compartilhe mas se você gostou mesmo desse vídeo e de outros que a gente produz aqui e quiser deixar um café para a gente no Apoia-se a gente agradece e professor Ricardo muito obrigada eu vou estudar valeu e aí Tchau, tchau.